As vezes tentas acreditar Que o tempo passa mais devagar E levas tempo a chegar ao fim Teus pedras plantadas no teu chão Que te gastaram horas em vão Sem dar-te chances de teres a mão no fim É o tempo que não para Só dispara sem eu ver E se eu não viver eu não Não vou lembrar, não vou escrever E sempre que eu puder eu vou Vou dar-te a mão e vou gostar Quem te ensina a entender Como lidar com o desvanecer Agarras tudo o que a vida der para ti Houve-se um tempo para guardar Cada traço que vês chegar Que demorasse mais a passar por ti É o tempo que não para Só dispara sem eu ver E se eu não viver eu não Não vou lembrar, não vou escrever E sempre que eu puder eu vou Vou dar-te a mão e vou gostar É o tempo que não atrasa Só adianta sem eu perceber E se eu não viver eu não Não vou lembrar, não vou escrever E sempre que eu puder eu vou Vou dar-te a mão e vou gostar Eu vou dar-te a mão e vou gostar